Combinar o traje do noivo e dos padrinhos não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa super necessária. Claro que se você for uma noiva que quer tudo muito certinho e se o seu casamento for estilo clássico. Se você não avisa essas pessoas a cor do terno, pode ocorrer de um ir com bege, outro ir com marrom, outro ir com verde, outro ir de azul, outro ir de cinza, e aí você não vai gostar. Claro que se a proposta do seu casamento é informal, é despojada, você não liga e os padrinhos não vão ficar de pé ali do lado do altar, não tem problema se isso é uma questão pessoal, cada um tem que fazer o seu evento da forma que sempre sonhou e como preferir. Por isso se você não liga para ser tudo colorido, cada um com a cor que quiser ir, sem problema nenhum. Agora, se você quer tudo muito certinho, tudo combinando, tudo bonitinho, se o seu casamento for um estilo clássico, for mais requintado, é importante que exista uma certa organização. A mais fácil é você direcionar todo mundo, falar, olha, os padrinhos têm que estar com terno preto, terno azul escuro, terno azul claro. Agora, se você quer algo certeiro, super padronizado, você já define a loja que essas pessoas vão, você já escolhe o look que eles vão utilizar e todos vão ali na loja XYZ e alugam o mesmo traje e vão estar utilizando o mesmo traje no dia. Bem, pensando em combinações de cores, como que a gente faz isso? O mais tradicional, o mais padrão é preto com preto. Não tem erro, pode ser utilizado de dia, pode ser utilizado de noite. Tem alguns noivos que gostam de brincar porque pensam assim, ah, não quero ficar com o mesmo estilo, com a mesma cor que os padrinhos, eu quero estar diferenciado. Nesses casos, você diferencia com a gravata. O meu marido, por exemplo, ele utilizou uma gravata branca acetinada. Os padrinhos utilizaram gravata cinza, mas poderiam estar utilizando uma gravata preta, uma gravata azul, como a minha camiseta. Essa é a forma mais fácil e tranquila de se fazer isso. Por isso que é bacana a gente presentear os padrinhos com a gravata, porque pelo menos aí estará tudo igual. Falando em gravata, como que a gente faz quando quer combinar a cor da gravata com a cor do vestido das madrinhas? Eu, particularmente, não gosto muito quando as madrinhas estão com tonalidades fortes, como o marsala, como um pink, como um roxo muito profundo, porque eu acho que pesa isso na foto, no ambiente. Eu, Aline, não gosto porque eu sou um pouco mais minimalista. Mas, se você gosta disso também, não tem problema, porque o evento precisa ter essa energia e essa vibe do casal. Então, fique tranquilo em relação a isso. Outra forma bem comum de combinar a cor do terno do noivo com a dos padrinhos é você trabalhar com uma paleta de cores. Se o noivo está de preto, os padrinhos podem ir com cinza chumbo no casamento à noite ou um cinza claro no casamento de manhã, de tarde. Se o noivo está utilizando um paletó, só o paletó, bege, num casamento na praia, os padrinhos podem estar utilizando só a camisa branca. Se o noivo está utilizando um terno azul, por exemplo, azul marinho, azul claro, os padrinhos podem estar com um paletó, o terno cinza, ou com um terno preto, que também combina muito. Mas aí depende, porque azul a gente tem várias tonalidades. Se for azul marinho, terno preto. Se for azul bique, terno preto. Se for azul claro, cinza claro, porque azul claro é para um evento durante o dia, por isso os padrinhos também têm que estar com uma tonalidade que seja compatível com o evento durante o dia. Falando aqui, eu sei que fica uma salada, fica uma bagunça na mente da gente, mas eu acho que as melhores formas de você observar isso é nessas fotos que vocês vão ver agora. Como vocês viram, escolher essas cores é uma tarefa fácil, ela acaba sendo simples, a gente que complica um pouquinho, e para não ter erro é só você apostar em cores padrões, como o preto, o cinza, que aí não tem erro, tá bom? Todo mundo vai ficar elegante e lindo no seu evento. Tchau!